O que oquecou de mer��ão? O que oquecou de merveão? O que oquecou de merveão? O que oquecou descoca? Oquecou? Kostei. Pois com você tem que estar bem voltado. Eu vou juro e ver mais um bote. Agora eu sei é bem good Temos Bássaros que os tipos de sh wheaton Uuuuuh! Ahm... E o meu rio? Uuuuuh! Fá! Fá! Nem me casava o rio! Fá! 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 Adora ir a brigar com o príncipe do sul! Tantica! Brilhão e Zahara! Meio velho lá e pilota fula! São jovens vozes virem águida! Ó, Brunela! 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 Brunela!